Quem não chora não mama, segura meu bem e racha o preta Se a canoa não vira, deixa eu voar Se a canoa não vira, deixa eu voar Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça A chuva tá caindo e quando a chuva começa a perder a cabeça Não saia do meu lado, escuro meu ferro molhado e vamos embora bater abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Pega, beija, 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 beija o que Deus quiser Pega, beija, 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 be